No Bate-Papo na Saúde de hoje, você vai ver que o Brasil segue na contramão mundial quando o assunto é investimento em pesquisas. Eu vou conversar com Ieda Vieira Caminha, vice-diretora do Instituto Nacional de Tecnologia, e com Alessandro Batista, chefe do Museu da Vida da Fundação Oswaldo Cruz. O Bate-Papo na Saúde vai começar agora. Ieda, muito obrigado pela sua presença aqui na Fiocruz, no Bate-Papo na Saúde. É um prazer estar aqui, Paulo, com vocês. Ieda, você hoje é vice-diretora do Instituto Nacional de Tecnologia, mas já tem 41 anos de experiência na área de ciência e tecnologia, é uma pesquisadora. Como é que você avalia hoje o cenário da ciência e tecnologia no país? Hoje a gente está numa crise econômica, cortes de investimento, cortes orçamentários. Como é que você avalia esse cenário? É com imensa pena que a gente vê, nesses últimos dois anos, o cenário tão degradado, com pouco investimento. Nós tivemos um período muito bom, com muitos editais, com muitos investimentos. Então, modernizamos muito as infraestruturas laboratoriais, tivemos muitas pesquisas de ponta. E hoje o que a gente nota é a dificuldade até de pagar a manutenção dos equipamentos de laboratório. Então, está sendo muito difícil para os grupos de pesquisa do Brasil, seja de instituições como a nossa, que é o Instituto Nacional de Tecnologia, seja de uma universidade, todos os grupos que os pesquisadores se falam muito estão sentindo a crise. Então, você investe, monta um laboratório com equipamentos realmente ultramodernos para competir com os outros países do mundo, e você fica frustrado na hora que você não consegue fazer uma manutenção, de repente corretiva, um aparelho que deu defeito, e isso interrompe a sua pesquisa. Isso tem um impacto direto, eu acho, no país, no que a população pode se beneficiar. Então, é com muita pena que eu vejo esse cenário hoje de ciência e tecnologia no país. E, Ieda, no momento de crise que o Brasil está passando, crise econômica, a direção é essa mesmo? Cortar investimento em pesquisa, em ciência e tecnologia? Ou a gente vai na contramão dos países em desenvolvimento? Não, eu entendo que nós estamos indo na contramão. A gente tem exemplos de China, Coreia, outros países que investiram quando estavam em crise, tentando reverter esse quadro e dar um futuro melhor para a sociedade. Então, eu acho que o Brasil está indo na contramão, eu acho que não vai ter resultados bons disso. O corte não pode ser linear, ele tem que ser enxergado em que setores isso vai impactar. Eu acho que nós já temos hoje um grupo de pesquisadores enorme no país, que poderíamos estar competindo a nível de outros países desenvolvidos. E esse corte veio realmente desmotivar e conheço muitos colegas que estão deixando o país por conta disso. O que é uma grande pena, que a gente vem no movimento de construção dessa área, nos últimos 10, 15 anos a gente vem num crescente e agora os grandes cérebros também deixando o país. É uma grande pena. Essa evasão de pesquisadores vai gerar um grande déficit aí para a gente. E fora que também a gente já está perdendo por conta de aposentadorias, por conta também da reforma da Previdência, então juntou o corte de ciência e tecnologia, então a gente só perde nessa área, em termos de pessoal e de investimento. Então, está muito difícil tocar as instituições dessa forma. E como é que está a questão das bolsas, de incentivos a fomento à pesquisa? Também houve um corte grande. Lá na instituição, no INT, nós temos bolsistas apoiados do CNPq pelo programa PCI, que é um programa do nosso Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e Comunicações. Nós conseguimos, através de um aporte especial ao Ministério, manter os bolsistas nas suas unidades de pesquisa. Isso está garantido até janeiro, mas nós não sabemos como é que isso vai acontecer. Não houve ampliação, nós continuamos com o mesmo quadro e muito preocupados com a descontinuidade, porque esses bolsistas atuam diretamente nos nossos projetos de pesquisa e são em grande número, muito maior do que o número de servidores que estão coordenando essas pesquisas. Então, se a gente tiver, como está previsto, um corte no orçamento grande para o ano que vem, nessa área, vai ser também uma coisa muito difícil de continuar com as nossas linhas de pesquisas atuais. E o Instituto Nacional de Tecnologia, vamos dizer que ele também presta serviço para a área da saúde. Qual o impacto para o Sistema Único de Saúde, para a saúde pública, desse corte na área de ciência, tecnologia e de pesquisa? Em relação à saúde, no INT, nós atuamos tanto na parte de avaliação da conformidade de produtos para a saúde. Por exemplo, a gente trabalha em produtos que impactam diretamente a sociedade, que são um motivo de certificação compulsória no país, como implantes mamários, luvas, preservativos. E esse tipo de produto, a sociedade tem um impacto direto. E a gente, na hora que você tem uma crise, um pouco de investimento, até para a manutenção desses laboratórios e das equipes, fica difícil de você estar testando em grande quantidade esses produtos. Também atuamos com implantes ortopédicos e instrumentais cirúrgicos. Implantes ortopédicos que têm um impacto enorme no Sistema Único de Saúde, porque o grande comprador do Brasil é o governo, é o SUS. Então, nós temos não só serviços, mas também grandes projetos de pesquisa. Dentre os que eu destaco, são os voltados à avaliação da tecnologia de fabricação de próteses de quadril, que é uma coisa bastante usada no Sistema Único. Então, esses cortes de investimento, a gente hoje só tem um projeto em andamento, financiado pelo Ministério da Saúde. Estamos agora negociando um novo de joelho também, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina. Entretanto, a gente se preocupa muito com a questão da continuidade dessa pesquisa, porque ela, de fato, tem um impacto direto nos hospitais públicos. E qual o investimento hoje da iniciativa privada em pesquisa, em ciência, no país? Olha, a gente entende ainda que é muito, ainda é baixa essa aproximação da iniciativa privada com os institutos e com as universidades. A gente tem um programa de governo, vários com incentivo de inovação, e o último que a gente faz parte é o sistema Embrapi, que incentiva essa inovação, onde a empresa, ela entra com um terço dos recursos de um investimento, do projeto, é muito interessante, o governo entra com um terço e a instituição entra com a contrapartida, mas mesmo assim, houve um salto esse ano grande em termos das unidades que contrataram projetos nisso, mas ainda acho que poderia ser mais. E principalmente na área de saúde, que é uma área que eu acho que a população é tão sensível a isso, agora que a gente está tentando movimentar para atuar em inovação em saúde. A gente ainda é um país que usa muito os implantes importados, outros produtos importados, e temos muitos distribuidores, mas no fundo a gente precisa ainda de produto de qualidade. Vem melhorando, mas precisa melhorar mais, e aí que eu acho que é o papel das instituições tecnológicas atuando nesses desenvolvimentos em prol da sociedade. Maior investimento para ter mais pesquisas, mais ensaios, mais avaliação desses produtos, para a gente identificar de fato aonde que a gente precisa atuar nessa indústria melhorando a qualidade. Essa é a importância e a necessidade também de investir no complexo produtivo da saúde. Isso, é o que a gente chama o complexo industrial da saúde. A gente sempre fala, sempre bate nesse ponto. Eu tive a oportunidade de coordenar duas redes, eu coordenei a rede multicêntrica de avaliação de implantes ortopédicos, ela foi de 2005 mais ou menos até 2010, e de 2010 a 2015 eu fiquei à frente da rede Cibratec Produtos para a Saúde. Essa última, então, ela voltava para tudo, ela atuava em equipamento eletromédico, em produtos para a saúde, como luvas, preservativos, atuava em implantes, inclusive água para diálise. Nós estruturamos essa rede, ela tinha uma participação de quase 20 instituições do país todo, e a gente via qual era o nosso foco, justamente identificar o porquê desses produtos estarem, qual era a qualidade real desses produtos e o que a gente, como rede, poderia atuar melhorando a qualidade desse complexo industrial da saúde. Nós éramos todos laboratórios públicos, a gente sabe que existem laboratórios privados no país, mas a rede era formada por laboratórios públicos. E eu acho que deveria ter um trabalho maior de formação de rede, onde a gente complementasse as competências e a gente pudesse, de fato, ajudar o sistema único de saúde, a população. Eu acho o trabalho de saúde extremamente gratificante. Deveria ser visto com muito mais rigor, né, em termos, por parte dos governantes, a necessidade. Infelizmente, a gente não vê isso. E a gente já, próximo da Fiocruz mesmo, mas eu acho que a gente poderia ter uma interação ainda maior como instituições na mesma cidade. Eu acho que falca um pouquinho isso para a gente avançar mais. Mas, de fato, o papel do governo em financiar, a gente viu que esse ano nós não tivemos edital, né, na FINEP, o CNPq também não tinha recursos. Aqui no Rio, a FAPES também não tem recursos. Então, nós estamos numa situação aqui no Rio de Janeiro, na área de ciência e tecnologia, muito difícil. Pior ainda que... Difícil, exatamente. Pior do que o do resto do Brasil. Do Brasil. E a da comunidade científica, ela vem se mobilizando para tentar, pelo menos, driblar essa crise? Pressionar o governo? Como é que a comunidade científica vem se mobilizando? Sem dúvida. Do ponto de vista da direção do INT, por exemplo, o nosso diretor, doutor Fernando Riz, ele participa de um movimento que vai ao Congresso Nacional, onde vários dirigentes das instituições que pertencem ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, inclusive inclui reitores de universidades, SPPC, eles têm ido periodicamente ao Congresso Nacional e ao Senado para sensibilizar em relação à discussão do orçamento de 2018, para que não aconteça o que aconteceu esse ano, um corte de 44%. Então, isso é um movimento, vamos dizer, do ponto de vista da direção. Eu, particularmente, tive a oportunidade de ir também num movimento desse e foi bastante interessante, agora em outubro. Como pesquisadora, nós temos um, os pesquisadores, eles se falam, a gente tem grupo de WhatsApp, então, você fala com pesquisador de universidade, de instituição, aí é que a revolta é maior, eu diria, porque aí é uma revolta individual, não é? Principalmente as universidades, né? Nem institucional, né? E aí, de novo, a gente no Rio tem o problema da UERJ, então, querendo ou não, vários amigos nossos são professores da UERJ, então, os pesquisadores, eles trocam muita figurinha em relação à crise, e aí a gente vê que tem gente querendo sair do Brasil. Eu já acho que a gente tem que ficar para ajudar a construir, cada um tem uma maneira de ser, né? Eu, como pesquisador, eu acho que eu agora tenho que ajudar a reconstruir e lutar para que esse orçamento seja reconstituído, para que a gente possa ter uma condição mínima de trabalho em pesquisa e manter uma equipe mínima, manter a manutenção dos equipamentos, sempre sem muito sobressalto, eu diria. Pela sua visão, pelo que você falou aqui, a perspectiva para 2018 não é boa? É, a perspectiva era de corte, por isso que está tendo esse movimento para tentar reverter, para que não haja o corte, como a gente teve esse contingenciamento enorme de 44% em 2017. Agora, no final do ano, foi liberado algum recurso que a gente pediu em junho, mas, na realidade, não foi suficiente, a gente não teve condições de investir em manutenção de equipamento, material de consumo de laboratório foi o mínimo possível comprado, então a gente praticamente rodou só a instituição, né? A gente tem lá vigilante, limpeza, essas coisas básicas de uma instituição, né? Mas, em termos da pesquisa em si, dos laboratórios, a gente teve pouquíssimo recurso esse ano. Tá certo, Ieda. Muito obrigado por esse bate-papo na saúde, a gente espera que, embora a sua visão não seja positiva para 2018, mas vamos torcer e nosso papel é pressionar para que o governo possa... Não, eu estou otimista que a gente reverta, eu sempre sou otimista. A gente sabe que não vai ser um ano fácil, mas eu continuo acreditando que o conjunto de pessoas mobilizadas vão reverter esse quadro, né? E agradeço também a Fiocruz e agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho aqui pelo INT. Tá certo, Ieda. O bate-papo na saúde vai fazer um rápido intervalo e no próximo bloco eu volto com o Alessandro Batista, ele é chefe do Museu da Vida aqui da Fiocruz. Não saia daí que eu volto daqui a pouco. Até já. Não existe ciência feita com pouco, né? Fazer mais com pouco não é uma realidade. Nós precisamos de investimentos para fazer mais, sempre. O bate-papo na saúde sobre ciência e tecnologia está de volta. Agora eu vou conversar com o Alessandro Batista, ele é chefe do Museu da Vida aqui da Fundação Oswaldo Cruz. Alessandro, obrigado pela sua presença aqui no bate-papo. Eu que agradeço. Obrigado, Paulo. Alessandro, como a gente viu no primeiro bloco, a ciência e tecnologia está passando por uma crise já há algum tempo, falta de investimento, desvalorização do setor. Como é que o Museu da Vida, ele vem trabalhando para mostrar para a população, para a sociedade, para as pessoas que vêm visitar aqui a Fiocruz, a importância de investir na ciência e tecnologia? Então, Paulo, essa é a missão do Museu da Vida, né? Divulgar e popularizar a ciência para a sociedade, particularmente a ciência feita dentro da Fundação Oswaldo Cruz. Nós estamos alinhados com a nossa presidência no sentido de sensibilizar a sociedade para a importância do trabalho científico feito, né? Não existe ciência feita com pouco, né? Fazer mais com pouco não é uma realidade. Nós precisamos de investimentos para fazer mais, sempre. Então, a gente tenta mostrar a importância do trabalho feito na Fundação Oswaldo Cruz, da pesquisa para a vida diária da população. E buscamos também chegar junto a todos os segmentos da população. Então, nós fazemos atividades itinerantes pelo interior do estado do Rio de Janeiro, por toda a região sudeste. Levamos exposições para todo o país. Trabalhamos junto a populações favelizadas, levando atividades de divulgação e popularização da ciência. mostrando as pesquisas que são feitas na Fundação Oswaldo Cruz, como é que elas ajudam a melhorar a qualidade de vida da população e a combater determinadas doenças. Então, esse trabalho de divulgação científica e popularização da ciência é fundamental para trazer a população para essa luta, né? Essa luta de incentivar a ciência e a pesquisa no país. A popularização tem que ser uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que nós temos que buscar trazer as pessoas para esse espaço público, que é a Fiocruz, que é o Museu da Vida, né? Que funciona dentro do campus da Fiocruz, aqui em Manguinhos. É importante também a gente ir até as pessoas e nos alinharmos com outras instituições públicas. Recentemente, a ABCMC, a Associação Brasileira de Centros de Museus de Ciência, convocou, junto com outras entidades, a Marcha pela Ciência. E o Museu da Vida esteve presente nas duas edições da Marcha, recentemente convocadas, né? Chamando a atenção da sociedade, chamando a atenção das pessoas para a importância de investir em ciência. Não existe país soberano sem ciência forte, né? E não existe igualdade sem ciência que desenvolva a cidadania. E hoje, a Fiocruz, o Museu da Vida, ele vem sentindo essa crise? Essa desvalorização? Sim, eu acho que isso é comum a todo o serviço público. Nós não estamos imunes. A Fiocruz tem alguns mecanismos legais que a protegem, pelo fato de ser fundação autárquica, uma instituição centenária com renome internacional, tem parcerias internacionais e nacionais muito sólidas, consolidadas, que nos resguarda. O Museu da Vida também, porque seguimos o exemplo da instituição. Mas, isso não é o suficiente, né? A crise é muito intensa e todos nós estamos sentindo fortemente essa crise e estamos buscando soluções, parcerias, convênios com outras instituições públicas no país, porque nesse momento de crise é a nossa união, a união de quem trabalha para o público, para o serviço público, que vai mostrar a solução da crise, a solução dos problemas. E hoje também acontece uma situação em que muitos pesquisadores, muitos cientistas, estão deixando o país para estudar fora do Brasil, realizar pesquisa em outros países fora aqui do Brasil. O Museu da Vida também tem esse papel de incentivar novos pesquisadores, incentivar pessoas, crianças, adolescentes, né? Para uma carreira profissional dentro da área da ciência? Sem dúvida. Tanto com os jovens estudantes de ensino fundamental, de ensino médio, universitários, que nos visitam no museu, que se encantam com os experimentos, quando vêm aqui, se encantam com as exposições, se encantam com o nosso borboletário, que é o único borboletário do Rio de Janeiro em funcionamento. Todo esse trabalho que nós fazemos aqui, ele é um trabalho que ajuda a sensibilizar os jovens para a possibilidade de uma carreira científica, por que não, né? Mas também nós trabalhamos intensamente com programas de jovens que atuam no museu. Então nós temos um programa de iniciação, a divulgação e popularização da ciência, com jovens universitários, né? São jovens que atuam na visitação do museu, né? Eles atentem outros jovens. Então é um momento em que as pessoas descobrem uma maneira diferente de se relacionar com a ciência. E um segundo programa que nós temos aqui é com jovens de ensino médio, de escolas públicas aqui do entorno, né? O entorno da Fiocruz é cercado por dois complexos de favelas, o complexo de Manguinhos e o complexo da Maré. E nós temos uma parceria aqui, um programa, né? Que é o pró-cultural, onde nós atuamos junto com jovens de escolas públicas de ensino médio desses territórios. Eles vêm aqui, fazem um curso conosco e se habilitam a serem auxiliares de produção cultural e divulgação científica. Então já é um incentivo para que a gente possa renovar e ter uma nova geração de pesquisadores, né? Porque hoje essa geração está ameaçada. É verdade. Nós temos exemplos plásticos. Eu mesmo conheço duas moças, né? Que foram jovens aqui, uma estudante universitária que está terminando o doutorado dela aqui na fundação, né? E ela começou aqui nesse programa de jovens universitários no museu. E uma outra que também está começando, essa está começando o doutorado, que foi desse curso de jovens de ensino médio aqui do entorno, conosco, saiu, se graduou, voltou, fez estágio e hoje está fazendo o doutorado dela. É muito gratificante. A gente tem casos de que o nosso trabalho frutifica efetivamente. Em outubro nós tivemos a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, né? O tema foi a matemática está em tudo. Como é que o Museu da Vida, como é que a Fiocruz participou dessa semana? Então, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é uma política pública patrocinada, originada no Ministério de Ciência e Tecnologia desde 2004. Que hoje já não existe mais esse ministério. Não existe mais, exatamente. Frutos dos novos tempos, né? Esse trabalho, essa política, ela começou em 2004, 2005. A Fiocruz participou de todas as edições da Semana Nacional. É um momento em que as instituições de pesquisa do país estão de portas abertas para a sociedade, mostrando seus trabalhos aqui relacionados, né? E na Fiocruz, o Museu da Vida sempre foi protagonista junto com a presidência, porque nós já recebemos o público. Então, a gente, na realidade, chama os pesquisadores para, junto conosco, o Museu da Vida, dialogar com os jovens que vêm aqui nos visitar. Isso envolve mais de 300 pessoas, pesquisadores, técnicos de laboratório. É um momento em que a Fiocruz mostra as pesquisas científicas que é feita para a sociedade. Então, assim, é muito gratificante. É um momento que a gente dá o retorno para a sociedade e fala da importância da ciência para a vida das pessoas, né? Então, eventos como a Semana Nacional, eles são importantes, são feitos em outros países, eventos muito parecidos com o nosso aqui, né? E a Semana Nacional, ela é um exemplo de política pública bem-sucedida na área da divulgação da ciência. E a matemática está em tudo. Está até na área da saúde também? Também. Era um desafio quando veio esse tema, nós falamos, poxa, e agora? Nós da área de saúde, como é que fomos fazer? E aí, a gente sempre tem uma primeira reunião prévia, de chamada, né, dos pesquisadores. E qual foi a nossa surpresa, né, assim, a surpresa do Museu da Vida, né? Quando nós fizemos a chamada e ela está em tudo mesmo. Ela está em todas as pesquisas, quase todo mundo, de alguma maneira ou de outra, lida com a matemática no dia a dia da sua pesquisa. E hoje a exposição temporária do Museu da Vida é Oceanos. Fala um pouco dessa exposição. Então, nós temos as nossas exposições de longa duração, né, que é o Parque da Ciência, o Castelo, o Ciência em Sena, nossa espécie de teatro, nosso borboletário. Mas as nossas exposições temporárias, de tempos em tempos, elas inauguram e chamam a atenção do público. Mais recentemente, a gente inaugurou a exposição Oceanos, que é a exposição que fala sobre a vida no fundo do mar. O visitante, ele entra na exposição e, literalmente, ele submerge no mundo marinho, né, à medida que ele vai andando, ele vai conhecendo cada vez as profundezas do fundo do mar, os seres que habitam esse fundo do mar. E nós estamos para inaugurar esse mês ainda a exposição ABC em Saúde, que é uma exposição que fala sobre o trabalho de educação sanitária feita nas décadas de 40 e 50 pelo, então, Ministério da Saúde e Educação. Tá certo, Alessandro. Muito obrigado por esse bate-papo na saúde. Parabéns pelo trabalho realizado pelo Museu da Vida, de popularizar a ciência, chamar a população para dentro da Fiocruz, para que a gente possa se mobilizar em busca de investimento, de incentivo para a ciência e tecnologia aqui no nosso país. Eu que agradeço novamente, Paulo, e queria terminar dizendo que o nosso trabalho é uma via de mão dupla, a gente tem que fazer com a sociedade, não para ela. Eu acho que a Fiocruz está dando um ótimo exemplo fazendo esse trabalho que ela faz. Tá certo, Alessandro. O Bate-Papo na Saúde vai ficar por aqui e a gente se vê num próximo programa, sempre com um assunto que contribui para a efetivação do Sistema Único de Saúde. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri